Cortaram pra mim enquanto eu tava arrumando meu cabelo, né? Tudo bem, Rodrigo. Vamos conversar agora com a Kátia. Kátia teve que sair correndo porque tava chovendo, né, Kátia? Mas tem vagas pra temporários hoje no comércio. É o período do ano em que mais se contrata, né? Oi, Diego, oi, Marina. Olha só, hoje eu tô aqui no quadro Hora do Trampo com três oportunidades, viu? São três funções diferentes e cada uma delas está contratando duas pessoas. É pra uma loja de confecções e acessórios. Então já fica ligado aí que eu já vou começar a falar, viu? Tem vaga pra dobrador. O que a pessoa vai fazer? Ela vai dobrar as roupas ali, né, que às vezes o consumidor tá olhando, não levou pra casa, mas pra não deixar nada bagunçado. Então essa vaga, são duas vagas pra dobrador. É uma vaga temporária e o salário, ele recebe por diária, viu? O telefone e o e-mail, pra pessoa se informar melhor, é esse que tá aparecendo aí na tela. Tem vaga também pra operador de caixa. São duas vagas pra essa função nessa mesma loja de confecções e acessórios. O salário é de R$ 1.133,00, recebe uma ajuda de custo e também vale transporte. Tem também mais duas vagas pra vendedor. No caso do vendedor, ele não tem um salário fixo, ele vai depender do quanto ele vai vender. Então é por comissão. Então quem estiver interessado nessas vagas, é só entrar no contato por esse telefone que tá aparecendo aí, o 3023-6647, ou enviar o currículo pra esse e-mail, o quanto antes. E você viu que eu falei que essa primeira vaga de dobrador é uma vaga temporária, né? Então tem um limite de tempo, mas nada impede que essa pessoa aí seja contratada. E as expectativas pra essas vagas temporárias são muito boas aqui. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Júnior Macagnan, que ele é diretor institucional da CDL. Júnior, acabei falando o seu nome errado. A gente conversou, conversou, e eu acabei falando o seu nome errado. Isso, Macagnan. Júnior, me diz uma coisa. São várias vagas, algumas já foram preenchidas, mas ainda tem no mercado, né? É bom dia. O Mato Grosso vai crescer em 10% do seu número de vagas temporárias em relação ao ano passado. O Brasil, nos últimos 7 meses, é crescente e positivo o número de empregos. Isso vem refletindo agora na contratação de temporários. O PIB do Mato Grosso vai crescer praticamente 10 vezes mais que o PIB do Brasil. Então nós estamos atravessando um bom momento e, com certeza, pra quem ainda não foi contratado como temporário, esse é o momento de se apresentar e de ser contratado e, posteriormente, e como acontece em muitos casos, ser contratado em definitivo pela empresa. Agora, tem alguma dica pra essa pessoa que vai nessa vaga temporária pra ser contratada? É, fazer um currículo sucinto, um currículo claro, objetivo, mostrando quais são as suas potenciabilidades, né? E, com certeza, será contratado e poderá, assim, em janeiro ser efetivado nessa vaga. Isso é muito importante pra economia também, né? É, economia, como eu falei agora, o PIB do Mato Grosso vai crescer esse ano, 2017, 10 vezes em relação ao PIB do Brasil. E isso é muito importante porque gera emprego, gera renda, gera oportunidade, gera consumo. E, assim, na realidade, as pessoas conseguem ter um padrão de vida muito melhor do que tem apresentado aí nos anos 2015 e 2016, que foram anos de muita crise e de muita dificuldade para o comércio. Quando a gente fala dessas vagas temporárias, quais os segmentos que estão contratando mais, esse pessoal de casa que está em busca de uma oportunidade pra ele já partir pra aquele segmento ali? É, na realidade, como o comércio que é o forte final do ano, comércio de confecções, de calçados, de acessórios, de joias, de jaterias, esses, na realidade, são os segmentos que são os voltados para o Natal, brinquedos, esses são realmente os que mais contratam nessa época. A indústria já contratou no período de setembro, outubro, justamente pra fazer a produção, pra que agora o comércio consiga vender e satisfazer a todos os seus clientes. Muito obrigada por suas informações. Então, pessoal, é uma vaga temporária, mas nada impede que essa pessoa aí seja contratada por muito mais tempo, não é mesmo? Tem que aproveitar a oportunidade. Verdade, Kátia. Não dá pra perder, não, né? Ainda mais nesse período. Todo mundo já quer começar o ano, quem sabe aí, né? Com uma efetivação. Obrigada. Kátia se abrigou da chuva junto com o entrevistado, o Júnior. Bom dia pra você. Vamos pra última parada, Diego? Vamos. Tá bombando aí. Cabelo, né? Estão me rachando de rir do pessoal falando dessa armada de cabelo. Gente, foi culpa do nosso diretor, tá bom? Eu tava só dando uma arrumadinha no cabelo e ele cortou pra mim. Tá livre, o JB de nobre, todo mundo comentando. Tô falando que você é linda, não precisa arrumar cabelo, não. Obrigada, tá? Obrigada. Foi rapidinho. Ó, vamos pro intervalo. Pessoal, tem muita gente perguntando aqui qual é a loja, o telefone pra contato daquelas vagas que a Kátia passou agora há pouco. Ó, meu nome é Sônia, repete por favor o telefone da loja que passou agora, não deu pra anotar. Dona Sônia, pra senhora e pras demais pessoas que estão perguntando, daqui a pouquinho, lá pras duas, três horas da tarde mais ou menos, essas reportagens já estão no nosso site, no g1.com.br barra tvca. Você pode acessar, ver novamente as ofertas, o telefone, pra onde é, tudo bonitinho, tá certo? Então é a dica pra vocês acompanharem novamente isso. Porque não dá pra repetir agora porque tem mais pessoas, aliás, tem mais pessoas não, tem mais espaços, né? Tem mais vagas aqui no MTTV. A Kátia tá com a gente ao vivo mais uma vez, né Kátia? Passa o que mais tem pra gente aí, mais vagas, mais ofertas pro pessoal que tá querendo trabalhar. Oi Diego, tô de volta, são 71 oportunidades, viu? Agora essas vagas que eu vou falar é do Cine Municipal. Então você que vai em busca dessa oportunidade, não pode esquecer de levar aí a carteira de identidade, né? O RG, o CPF, o comprovante de residência e, é claro, a carteira de trabalho. Papel e caneta na mão? Bom, então já começa a anotar aí. Essas primeiras vagas são pra pessoas com deficiência física, viu? Auxiliar administrativo, tem três vagas. Auxiliar de almoxarifado, duas vagas. Auxiliar de cozinha, uma vaga. Também tem uma vaga pra auxiliar de limpeza, empacotador e empregado doméstico. Não acabou não, viu? Tem muito mais, olha só. Essas vagas, reforçando, são pra pessoas com deficiência. Auxiliar pedagógico, uma vaga. Tem uma vaga também pra recepcionista, uma vaga pra operador de caixa, repositor. Cinco vagas pra vendedor interno. E 28, gente, isso mesmo, 28 vagas pra vigilante. Então essas primeiras vagas que eu citei são pra pessoas com deficiência. Já essas aqui não, viu? Ó, 20 vagas pra vendedor. Uma vaga pra vendedor ambulante, pintor de leitreiros, eletricista de instalações, auxiliar de mecânica e auxiliar de orientação pedagógica. Vale reforçar que o Sine Municipal fica no segundo andar do Shopping Popular, na Avenida da Prainha. O horário de funcionamento, ó, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Mas se você mora aí na região do Cochipó, também pode procurar o Sine aí que fica no Cochipó, que fica na rua Palmiro Paz de Barros, sem número, Jardim Vista Alegre. Bom, essas vagas são as de hoje. Semana que vem tem muito mais, então qualquer informação, só procurar o Sine Municipal que fica mais perto aí da sua casa. Diego? Valeu, Kátia. Muito obrigado pelas vagas de hoje aí, até terça-feira, no Hora do Trampo, né? Durante a semana você volta com outras reportagens aqui pra gente. Bacana, 71 vagas no Sine Municipal, viu? 71 vagas, fora aquelas vagas temporárias. Já passamos antes. E também as oportunidades que a gente deu pras pessoas que estão pedindo emprego. Tchau.